Doente de amor A dor do amor é com outro amor que a gente cura Vim curar a dor deste mal de amor na boate azul Quando a noite vai se agonizando no clarão da olora Os integrantes da vida noturna se foram dormir A dama da noite que estava comigo também foi embora Fecharam-se as portas sozinho de novo, tive que sair Sair de que jeito se nem sei o rumo para onde vou Muito vagamente me lembro que estou em uma boate aqui na zona sul Eu bebi demais e não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher A flor da noite da boate azul Vem aí pra cantar a boate azul com Joaquim Manuel O trio Vale do Araguaia Nós é que agradecemos Joaquim Manuel pelo convite Deixa com a gente E quando a noite vai se agonizando no clarão da aurora Os integrantes da vida noturna se foram dormir E a dama da noite que estava comigo também foi embora Fecharam-se as portas sozinho de novo, tive que sair Sair de que jeito se nem sei o rumo para onde vou Muito vagamente me lembro que estou em uma boate aqui na zona sul Eu bebi demais e não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher A flor da noite da boate azul